A história do desbravamento do Brasil contada sob uma nova perspectiva, uma família de pai bandeirante, filho adolescente e a mãe que comanda a casa e os escravos. Essa é Sonata Fantasma Bandeirante, peça que está em cartaz no Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo. O diretor e dramaturgo Francisco Carlos e os atores Daniel Morozetti e Alessandra Negrini estão aqui. Boa noite. Boa noite. Antes da gente conversar o papo, vamos ver um trecho da peça, então. Os médicos e os visitantes estrangeiros que visitam e conversam com o meu marido sobre negócios e negócios e destroços sobre ovos, sobre sexos, sobre oz, dizem apenas que sou rouca, que tenho a voz grave, que sou a estranha. Meu marido diz que por três séculos repetidamente dou ordens tortuosas as suas amantes escravas e seus filhos bastardos. A voz rouca de tanta e tanta repetição de comando e de tanto fantasma me incorporando. Está aí, Alessandra Negrini, que está de volta. Dizem por aí que você fazia três anos que você não estava nos palcos. É, dizem que faz três anos, eu acredito. Exatamente, a gente fica com isso. Mas conta para a gente mais ou menos o que é a história da Sonata. Bom, a Sonata é essa família bandeirante. Eu sou a mãe, ele é o filho, tem o pai e tem mais um filho. Os filhos fazem um personagem duplo. E o Francisco usou o recurso do fantasma. Do fantasma hamletiano, assim? Sim, nós somos todos fantasmas, nós somos restos, sombras do passado. Nós estamos ali vestindo sombras, vestindo restos para contar essa história. E é... Eu acho que você pode contar melhor. Que rebate no presente também essas sombras do passado, de alguma forma? Foi essa a sua intenção, Francisco? Fazer essa ponte entre os anos 1600, os bandeirantes, e o que resultou da família paulista, vamos dizer assim, hoje? Esse projeto, ele foi um convite do Ivan Cabral para uma residência teatral. A escola tem esse espaço de residências, que eles convidam um artista, que é um pesquisador. Tinha um convidado, a Maria Alice Vergueiro, ele me convidou. E eu fiz essa proposta de uma revisão dos 40 a 400 anos de história do Bandeirante, de história de São Paulo. Uma revisão crítica, com toda a fortuna crítica, com tudo que já se debateu, essa discussão de que realmente são heróis que desbravaram, ou são genocidas indígenas, entendeu? Então, na realidade, a proposta foi essa. Isso vai gerar, a proposta era gerar quatro dramaturgias, já gerou o São Paulo-Chicago, e essa peça, que é o Sonata Fantasional Bandeirante, que a Alessandra sempre fala que eu escrevi em duas semanas, e que foi meio assim também, mas a gente já estava pesquisando bastante. Então, realmente, você perguntou sobre a questão da atualidade. O meu trabalho, eu ultimamente tenho feito um pouco, um tipo de coisa que é uma tradição, que é sobre temas históricos, que vem daí do Shakespeare, o Brecht fez isso, o Heine Miller, que é uma tentativa de você pensar a nossa época, com todas as implicações que ela tem, e com todas as glórias e todas as tragédias, a partir de um fato do passado. Daniel, você faz o filho? Sim. O filho aparece de... como é que é? Então, o filho, ele utilizou um recurso de fazer... São dois atores fazendo a mesma personagem, um é o duplo do outro. Então, a gente percorre a trajetória do espetáculo, cada um trazendo uma certa característica desse filho do Bandeirante, que ia para o sertão também, ou que ficava com a mãe, e tem uma reflexão, tem uma crítica sobre a postura do pai Bandeirante, ao mesmo tempo segue o que ele faz, então a gente vai mais ou menos nesse lugar. A geração de vocês ainda aprendeu na escola que os Bandeirantes foram heróis? Sim. Sim, claro. E eu não sei se ainda hoje isso é passado para as minhas... Não sei também. Eu acho que é uma história muito mal contada, né? As pessoas sabem muito pouco. Tem essa figura do Raposo Tavares, que é uma figura impressionante, né? Ele atravessou o Brasil, ele foi de São Paulo à Amazônia, não é, Francisco? É, exatamente. Ele volta depois de 18 anos, ninguém reconhece ele, isso está na peça. Sim. E isso, ninguém fala desse cara, né? São heróis, não são heróis, mas são figuras que deveriam, o cinema deveria contar essa história, né? Estamos nós contando no teatro, porque as pessoas desconhecem. Você vive essa mulher, mãe, branca, que é oprimida e que oprime ao mesmo tempo? Ou seja, é oprimida pelo sistema patriarcalista, por aquele marido e ao mesmo tempo é uma opressora? É opressora, porque ela é... Tem escravos. Ela tem escravos e... Na época, ela não era considerada opressora, né? Hoje, com os olhos de dois mil e pouco, é uma considerada opressora. Na época, não. Então, tudo é uma visão histórica. As verdades, elas são sempre históricas, né? Sim, sim. A verdade é filha do tempo. Então, é isso que a gente trata também na peça. A peça tem um distanciamento histórico. Ela é localizada lá, mas nós falamos as vozes fantasmagóricas também vêm daqui, de hoje, né? Então, essa mulher, ela... São várias vozes dentro dela, né? A voz da oprimida, a voz que oprime e uma voz contemporânea da mulher como minoria oprimida, sim. O machismo, tudo isso está lá. E são questões muito pertinentes. São questões que continuam atuais, né? Não adianta nada. Você vê a formação do povo brasileiro ali. Claro, exatamente. Esse é um marco da civilização mesmo, vamos dizer assim. Não tem como você fazer a civilização e não estar aliado com opressão e oprimido. Mas eu quero saber se na peça existe esse maniqueísmo ou é tratado de outra forma? Então, na peça é abordado da seguinte maneira. A gente apresenta como esses caras, esses bandeirantes abriram o país. Eles formaram as cidades. Eles foram... Foi muita opressão, muita violência. Mas de outra maneira, por outro lado, eles também abriram o país para Portugal, para a metrópole, né? Sim. Então, enfim, você pode... Não, não é... Acho que é muito longe do maniqueísmo, do moralismo. É uma reflexão, né? Não, é isso mesmo que a peça quer fugir, me parece. É, é. Ela propõe uma reflexão. A peça tem muitas vozes, né? Ela tem todas as vozes. Ela é uma característica da minha dramaturgia e da minha encenação. Os críticos já escreveram que o meu teatro é um teatro polifônico, porque são muitas vozes que são um coloque. Então, nesse sentido, a Alessandra acabou de confirmar isso, você falou. Ela não é maniqueísta porque são essas vozes todas. É que hoje, por exemplo, a gente vê. É um debate de milhares de vozes. Lógico que ela apresenta vozes que anteriormente estavam fora da historiografia. Como, por exemplo, o ponto de vista que eu acho que tem lá em relação à situação dos indígenas, em relação a essa questão dos bandeirantes, é uma voz que não existia. E ela, hoje em dia, ela existe. E ela está dentro da peça. Os guarinins de São Paulo, eles são extremamente críticos em relação aos bandeirantes. Eles têm, eles próprios, uma crítica, até, vamos dizer, feroz em relação aos bandeirantes. Essa crítica também está dentro da peça. Sonata Fantasma Bandeirante, então, está no Sesc Ipiranga, sextas às 21 horas, sábado também, 21 horas. E domingo às? Seis. Seis horas da tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Então, até a próxima. Até.